Música Você já desejou que o dia tivesse mais de 24 horas? Para você descansar, conseguir tirar férias ou passar mais tempo com a família? Na verdade, se o homem tivesse um dia mais longo, ele arrumaria ainda mais ocupações. Faltaria tempo do mesmo jeito. Trabalhar, 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 esse tem sido o lema que norteia a vida da maioria das pessoas. Elas acreditam que, através do trabalho, obterão os recursos para viverem bem, manterem a família e serem felizes. Ter uma ocupação é necessário e realmente o trabalho difica o homem. Mas Deus pediu para que você cuidasse de seus afazeres durante seis dias na semana, separando o sábado como um dia diferente. O dia da família, o dia do descanso, ou seja, o dia da alegria. Música Lembra-te do quarto mandamento da lei de Deus. É o maior mandamento de todos. E ele começa assim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. O sábado não é uma nova instituição. Ele foi estabelecido na criação. Deve ser lembrado e guardado como a memória da obra do Criador. O santo sábado aponta para Deus como aquele que fez os céus e a terra e distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem. O quarto mandamento é o único de todos os dez em que se encontra tanto o nome como o título de legislador. Dos mandamentos, é o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Assim, contém o selo de Deus afixado à sua lei como prova da autenticidade e vigência da mesma. Deus deu aos homens seis dias nos quais trabalhar e exige que seus trabalhos sejam feitos nos seis dias destinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado. Os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, então te sustentarei com a herança de Jacó. Isaías 58, 13 e 14. No dia do Senhor, cada adorador precisa se desligar de tudo que tem um caráter mundano, secular e deve prestar um verdadeiro culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Como guardar o sábado? Por exemplo, antes da sexta-feira, durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Na sexta-feira, é preciso ter o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escove os sapatos e tome o seu banho. Com tudo em ordem, reúna a família para o culto do pôr do sol. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimentos, nem em divertimentos impróprios ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponha de parte todo o trabalho secular e nesse dia, todas as divergências existentes entre os irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. No sábado de manhã, você não deve perder as preciosas horas do sábado, levantando-se tarde. No sábado, a família deve levantar-se cedo. Jesus visitava as sinagogas todos os sábados, conforme diz Lucas 4, de 16 a 19. Assim, todos os cristãos devem ir à igreja no sábado e participar da escola sabatina e do culto divino. No sábado à tarde, leve as crianças para passeios ecológicos, promova brincadeiras religiosas, como jogos bíblicos, histórias, etc. Os jovens podem fazer passeios ecológicos em grupos e fazer ensaios de grupos musicais da igreja e visitar outros jovens da própria comunidade. Faça o culto jovem à tarde e organize visitação a outras igrejas da região. Adultos sem filhos podem fazer visitação a idosos, interessados, doentes, etc. Estudos bíblicos e obras de caridade também. Idosos podem promover encontros com outros idosos para oração, aconselhamento e visitação. Despedida do sábado ao pôr do sol, elevem a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o fim afirma que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. A guarda do sábado deve ser total. O aluno não deve frequentar a escola no dia santo do Senhor. Negócios ou tratos comerciais, viagens desnecessárias, serviços domésticos desnecessários, por exemplo, divertimentos impróprios, jogos, conversas de assuntos mundanos, devem ser evitados e abandonados. No quarto mandamento, Deus deixou-nos a lembrança das Suas grandes obras criadas. Enquanto a terra durar, essa lembrança permanecerá. Justamente neste mandamento, está a distinção do Deus criador de todas as coisas e os deuses que não criaram nada. Esse dia recebeu uma bênção diferente e foi revestido pela santidade do Eterno. Satanás colocou o primeiro dia, o domingo, no lugar do sétimo dia, o sábado. Trocou a santidade desse período por festas de toda sorte e comemorações de todos os tipos, excluindo o autor do sábado e enterrando a memória da criação. Ai dos que acrescentam ou tiram as palavras deste livro. Eles recebem as pragas do Apocalipse e são eliminados do reino dos céus. Apocalipse 22, 18 e 19. Fosse a lembrança do sábado preservada, não teríamos um número tão elevado de evolucionistas e ateus. Satanás desfez dos homens a imagem do Criador e assemelhou-os aos macacos. Somos frutos do romance dos macacos nas selvas de Satanás e não criados à imagem e semelhança do Deus da criação. Que absurdo! nós entendemos os propósitos de Deus em transcrever sua grande obra os Dez Mandamentos. Quando humildemente nos prostramos aos pés do Criador e deixamos a luz celeste brilhar em nosso entendimento e iluminar a nossa mente. Assim como Jesus curava as pessoas no dia de sábado, Ele deseja curar você no seu santo dia. Comece a guardar o sábado e Deus poderá curar você. O santo sábado aparece na Bíblia como o selo de Deus. Isaías 8,16 está escrito Sela a lei no coração dos meus discípulos. Um selo tem três características nome, cargo e território de domínio. Segundo a palavra de Deus, o sábado é o único mandamento que possui estas três características. hoje Deus está dando uma grande oportunidade de santificação para você e para mim. Você deseja receber as bênçãos de Deus no sábado? Quer ser curado como aqueles que foram curados por Jesus no dia de sábado? Quer receber o selo de Deus? O sábado é o dia mundial da alegria. É dia de cura, é dia da família, é dia de bênçãos. porque o próprio Deus o abençoou e o santificou. Procure a igreja de ventis no sétimo dia mais próxima de sua casa e comece já a guardar esse dia maravilhoso. Se esse é o desejo do seu coração, se você quer receber as bênçãos do sábado, as bênçãos que Deus reservou para esse santo dia, eu convido você a fazer uma oração comigo e se prepare para que no próximo sábado você já comece a guardar o santo dia do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelos teus mandamentos, obrigado pelo santo sábado. Esta pessoa que acompanhou o estudo comigo hoje tomou uma linda decisão, guardar o teu santo dia. Abençoe essa família para que nesta casa haja realmente um momento especial de adoração no dia do Senhor. Eu entrego esta pessoa e a sua família em tuas santas mãos e que as bênçãos do Senhor recaiam hoje sobre cada um de nós e que no próximo sábado esta pessoa comece a guardar a santificar esse dia maravilhoso. É o que nós te pedimos e agradecemos agora em nome do Senhor Jesus o Senhor do sábado. Amém.